Tento esquecer de mim Vem, que eu preciso te ver Me explique o porquê você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Tento esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Vem, que eu preciso do teu amor Vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, que eu preciso do teu amor Vem, que eu preciso do teu calor Que eu preciso do teu calor Vem, que eu preciso do teu calor Obrigado por assistir